Um problema que nós vemos aqui é o seguinte, do ponto de vista político, a direita, ela deu um verdadeiro checkmate na esquerda, nesse jogo político, na quase totalidade da esquerda. Por quê? Porque essa esquerda, há muito tempo ela se integrou a esse regime pseudo-democrático, ela só vê progresso através das eleições, ela leva adiante uma atividade parlamentar que é em grande medida não só inócua como ridícula, a gente vê o PSOL tem os três, quatro deputados dele, sei lá quantos deputados o PSOL tem. Aí eles ficam lá correndo pra cima e pra baixo, ora se juntam com a direita contra o PT, fizeram isso várias vezes na questão da corrupção, ora se juntam com o PT contra a direita, ora faz propaganda de uma coisa A, ora faz propaganda de uma coisa B, e é tudo uma coisa inútil, são discursos, enquanto que no mundo real, fora desse circo que é o Congresso Nacional Brasileiro, a situação anda pra trás numa escala sem precedentes. É como se a pessoa estivesse completamente alienada da realidade. E é isso que acontece mesmo, porque na medida em que o golpe procurou adotar a aparência de que ele se coloca no terreno da legalidade, a esquerda foi incapaz de fazer uma denúncia e uma mobilização que se desse por fora dessa pseudo legalidade, dessa aparente legalidade. E eles ficam girando em torno da mesma questão. Enquanto eles fazem o efeito final disso daí, vai ser extremamente desastroso. A gente poderia, muita gente de direita, já vi várias vezes essa tese, diz o seguinte, é uma tese masoquista da política, diz assim, se você não reage à violência dos exploradores, se você tem uma atitude moderada, etc. e tal, isso aí modera também o explorador e o opressor. Então, por exemplo, você tem uma ditadura, se você pega em armas, a ditadura ficaria pior, na opinião deles. Então, aqui nós estamos vendo, nós estamos colocando à prova essa tese, porque ninguém reage ao que está sendo feito pelo golpe pela direita. E todo dia a situação piora. A situação piora cada vez mais justamente porque não há reação. Como não há reação nenhuma, como a direita se sente totalmente à vontade, ela vai ampliando cada vez mais a sua atuação e vai aprofundando o ataque contra a população.